Música Enquanto a chuva Bota meu rosto, ela esconde a minha lágrima Insiste em encontrar o chão Eu tô tão frio, toca meu corpo Eu aprendi sem a gramática Que saudade não tem tradução Eu preciso tanto de você O seu amor é o que me faz crescer Me conhece com a própria mão Cada medo do meu coração Hoje pensei tanto em nós dois Que não podia deixar pra depois E eu vim aqui só pra dizer Que eu sou louco por você Música Música Enquanto a chuva Olha meu rosto Ela esconde a minha lágrima E insiste em encontrar o chão Música 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 Eu preciso tanto de você O seu amor é o que me faz crescer Me conheci com a própria mão Aquele medo no meu coração Hoje pensei tanto em uma coisa Que não podia deixar pra depois E eu vim aqui só pra dizer E eu sou louco por você E eu sou louco por você E eu sou louco por você E eu sou louco por você